Olá, amigos! Hoje e nas próximas videoaulas, nós vamos trabalhar um pouco sobre a orquestra. Quem já ouviu esse som? Músicas desse tipo, com essa instrumentação? A orquestra, ela vem com a palavra de uma origem grega e significa espaço para dança. Ou então, espaço entre a plateia e o palco, assim onde ficam os instrumentistas. Uma orquestra, ela é composta de muitos instrumentos musicais. Existem instrumentos de corda, de sopro, metais, de madeira, de percussão. E para que essa orquestra tenha uma melhor condução, existe uma peça fundamental que é o maestro. O maestro é quem comanda e fica à frente de todos esses músicos, dando as entradas de uma forma bem musical, utilizando apenas a sua mão ou então a batuta. Hoje nós falaremos um pouquinho sobre os instrumentos de corda. Os instrumentos da família das cordas, eles produzem um som através das cordas. Então, eles têm um formato bem parecido, mudando apenas o seu tamanho. Quanto menor o instrumento, mais agudo é o seu som e quanto maior, mais grave. O primeiro instrumento que vamos falar é o violino. O violino, ele possui quatro cordas e ele é acompanhado pelo arco. Com o arco, é posicionado aqui nesse espaço perto do ombro e com a outra mão, o arco desliza sobre as cordas, produzindo assim um som bem agudo. O segundo instrumento dessa família é a viola, que é posicionado da mesma forma que o violino, porém, como ele é um pouquinho maior, o seu som é um pouco mais grave. O terceiro instrumento, nós temos o violoncelo. O violoncelo, ele é posicionado no chão, entre as pernas do músico ou da musicista e também é tocado com o arco, para os lados. Este instrumento também possui apenas quatro cordas. E, por último, nós temos o contrabaixo. O contrabaixo, ele é tocado de pé e pode ser tocado, então, com o arco ou, então, com os dedos. As duas formas estão corretas. O contrabaixo possui o som mais grave da orquestra e também é um instrumento com quatro cordas. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho da primeira família da orquestra, a família das cordas. Tchau! Até a próxima aula!